Fala empreendedores, tudo bom? Diogo Mitsuda, nesse vídeo vamos falar sobre funil de vendas. Quando eu comecei a trabalhar como afiliado, eu não entendia muito como funcionava esse funil de vendas, ou a sequência de e-mails, ou qual é a finalidade dela nas suas vendas. Mas antes de tudo, se você ainda não me conhece, eu sou o Diogo Mitsuda e trabalho com empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliados. Se você está nesse vídeo, quer dizer que você se interessa com negócios online. Se você já gostou, não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque assim você vai receber as notificações de cada vídeo que eu estarei subindo aqui no meu canal. Bom, vamos lá então. Para você entender um pouco mais como funciona essa forma de capturar e-mails e você conseguir fazer vendas com isso, eu vou mostrar na tela do meu computador como você pode ir fazendo esse processo. Vamos ver aqui. A primeira coisa é você estar aqui na página de captura. Você vai ter que construir uma página de captura para que você possa capturar esses e-mails. É essa a finalidade da página de captura, landpages, mais ou menos os nomes relacionados a você capturar o e-mail da pessoa. Você pode estar dando um e-book para essa pessoa, que é um presente para ela, digamos assim. Aí ela vai colocar o e-mail dela, nome ou o seu e-mail, para poder capturar essa informação. Depois dessa forma, você vai passar essa pessoa para uma página de agradecimento. Vai ter duas formas, tá? Você pode, depois de capturar o e-mail, ela vai ser encaminhada para a página de agradecimento. Nessa página de agradecimento, você pode tanto apenas agradecer ela, ou você pode encaminhar ela para uma outra página de venda. Mas só que depois já já fala essa outra parte. Depois de você ter encaminhado ela nessa página de agradecimento, ela tem colocado aqui o e-mail dela, esse e-mail vai acabar caindo nessa parte aqui de sequência de e-mail, tá? Nessa sequência de e-mail, você vai montar, por exemplo, um obrigado por ter adquirido o e-book, que ela fez o download, que já já vai chegar o e-book no e-mail dela, ou alguma coisa do tipo. Enquanto isso, você vai mandando outra sequência de e-mail para ela. Então, assim, vai ser uma sequência uma atrás da outra. Aqui vai ter outra sequência de e-mail para ela também, tá? Você vai mandar para ela aqui outra sequência e vai indo depois. Outra coisa que você pode estar fazendo, é uma outra estratégia, é um funil bem básico que eu estou ensinando para vocês, tá? Essa é uma das estratégias dentro do marketing digital. Bom, você trabalhando com o autoresponder, depois da página de agradecimento que você mandou a essa pessoa, você pode mandar nessa página de agradecimento, tá? Você pode mandar ela para outra página de venda. No caso, pode ser um produto no qual você está vendendo de finanças, saúde, academia, dieta, qualquer outra coisa. Depois dessa página de agradecimento, você manda ela para essa parte, que seria uma página de venda do produtor. Por exemplo, vamos falar aqui um produto, dieta de 21 dias, tá? Essa página de vendas, na verdade, vai convencer a pessoa a comprar o produto, que normalmente é feito com vídeo, textos e bônus que a pessoa vai receber ao comprar esse produto. E se essa pessoa comprar esse produto, ela vai transformar em conversão, ou propriamente dito, a venda mesmo. É mais ou menos que você vai fazer essa estratégia bem básica, mais ou menos, para você conseguir vendas. Então, vamos lá. Você vai conseguir vendas aonde? Você vai conseguir vendas aqui, tá? Podendo ser aqui também, no seu e-book, que você vai colocar o link de afiliado também que você deu para ela, ou também nas outras sequências de e-mail que você vai mandar para ela. Então, assim, você vai ter diversas chances de vender para essa pessoa. Se você fazer um funil de vendas dessa forma, que é o básico que você pode fazer, tá? Não estou falando de uma forma complexa para você não confundir. Então, você vai fazer montar essa sequência de e-mails, ou vai encaminhar ela em uma página de agradecimento, e depois vai encaminhar ela para uma página de vendas. E assim, você vai acabar faturando, vendendo o produto mesmo, sendo referente a qualquer tipo de nicho. Isso é o marketing digital através do autoresponder. A sequência de e-mail, ou o e-mail marketing. É uma estratégia básica que muitos dos afiliados não mostram. Até mesmo, eu vou falar até para vocês, se vocês puderem anotar, se vocês puderem também gravar esse tipo de informação, porque é uma informação meio privilegiada, tá? Nem todo mundo faz esse tipo de vídeo para ensinar as pessoas. Então, eu não sei se vai ter colegas meus, amigos que vão falar para tirar esse vídeo do ar. Então, se vocês quiserem, já fazem essa anotação dessa informação, porque eu não sei até quando vai ficar online esse tipo de vídeo, tá? Outra coisa também. Essa é uma estratégia, uma de diversas estratégias para trabalhar com marketing digital. Se você quiser realmente trabalhar com marketing digital, trabalhar vendendo produtos, promovendo, na verdade, produtos de uma forma online, de uma forma profissional, não é fazendo spam, eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa aprender a se tornar um profissional de marketing digital. Espero que eu tenha ajudado vocês com esse conteúdo, porque é um conteúdo de qualidade realmente, para você entender como funciona o e-mail marketing no autoresponder. Existem diversos autoresponder. Falando nisso, eu vou deixar um aqui que eu utilizo, que é o Lead Lovers, para você estar estudando e vendo essa possibilidade de você também trabalhar com essa ferramenta, que serve muito. É um dos principais ativos seus, tá? Primeiro deles é sendo, eu considero eles, o seu autoresponder, depois você pode considerar sendo o YouTube, Facebook, mas uma das coisas principais é que o autoresponder é um território seu, tá? Você não vai ser bloqueado, você não vai ser banido, então você vai simplesmente ter o controle total do seu autoresponder. Você pode enviar e-mails quando você quiser. Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo realmente, espero que eu tenha adquirido valor para vocês, com esse conteúdo, e espero que vocês tenham gostado também. Então, ficamos por aqui. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, assim você não vai perder essas novidades, dessas informações técnicas, não sei como você pode dizer, mas são informações muito importantes para quem que está começando com marketing digital. Então ficamos por aqui, Diogo Mitsuda, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Legenda Adriana Zanotto